o pés do pássaro pichitacilho, fazendo um ninho aqui de periquita, com talba de armário, profundo de guarda-roupa, fiz 10, está vendo? Olha o espigatão aí, tem mais leitinho que está aqui, ó. Olha o espigatão aí, tem mais leitinho, tem mais leitinho, tem mais leitinho, tem mais leitinho. Tchau. 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 Tchau.